Música Quem vê essas imagens de salas de aulas cheias talvez pense, quanta aglomeração. Mas não, elas não estão mais assim. A realidade é outra, distanciamento, carteiras vazias e o desafio de manter alunos no aprendizado por conta da pandemia do novo coronavírus. O Kaique tem 11 anos, mora em Indaial, no Vale do Itajaí. No quinto ano regular teve que se adequar ao novo jeito de estudar. Trabalhos remotos exigiram muito mais. Tinha horas que dava até vontade de desistir, por causa que eu fazia tudo certinho, tinha tarefas que eu demorava meia hora ou até mais para fazer e quando eu mandava eu tinha que fazer tudo de novo. Às vezes dava vontade de desistir, mas a gente tinha que tentar e ficar fazendo de novo, né? E daí deu certo, daí eu consegui passar de ano. O Kaique é um exemplo de persistência, mas muitos acabaram abandonando as aulas. Sem o método presencial, aumentou o risco de evasão escolar. De acordo com a Unicef, em todo o Brasil, mais de 1,38 milhão de crianças não voltaram para as salas de aulas no ano passado. Em Santa Catarina, estima-se que 12 mil crianças abandonaram os estudos em escolas públicas. A Secretaria de Estado da Educação tem feito ações permanentes e diárias em relação à busca daqueles alunos que abandonaram os bancos escolares em 2020 e 2021. Nós conseguimos resgatar 2 mil alunos no primeiro semestre de 2021, mas nós temos 8 mil que ainda não retornaram aos bancos escolares. Aqui no Instituto Estadual, maior escola pública de Santa Catarina, Uma verdadeira força-tarefa acompanha a situação e promove atividades para manter o interesse dos mais de 5.200 alunos nas aulas, que muitas vezes são remotas. Nós fizemos uma live com os pais, uma de manhã, outra tarde. Isso no ano passado, fizemos live com os pais dos alunos menores, na escola de aplicação, ouvindo as demandas. E depois a gente começou a ouvir as turmas, de acordo com as demandas que essas turmas traziam. O NEPRE é um setor que monitora situações adversas, de violência, que possam inclusive afastar os alunos. No caso da pandemia, fazem esse processo de resgate daqueles que possam ter se evadido do ambiente escolar. Com ações fortalecidas, o núcleo já alcança resultados satisfatórios. Em Diamara, é um reforço no grupo e sabe como é importante a buscativa. Até o ano passado, em novembro do ano passado, a gente trouxe alunos de volta. E esse ano também, assim, ela é diferente da do ano passado, mas a gente já vê uma grande diferença do primeiro semestre para o segundo semestre. Mas claro que não são apenas as evasões causadas pela pandemia. Existem diversos fatores que contribuem para o abandono. Um dia o estudante está aqui e no outro precisa faltar. Muitas vezes, por questões sociais, dificuldades em casa, até mesmo com dinheiro para o transporte. Em algumas situações, ele precisa faltar à escola para trabalhar e ajudar no sustento da família. Para evitar situações como essas, o Ministério Público coordena o programa Apoia. É uma rede que envolve escolas dos 295 municípios catarinenses, órgãos de proteção das crianças e adolescentes e o próprio MP, que seria a última instância na busca ativa dos estudantes que se evadiram. O projeto ficou congelado no período da pandemia, mas o Ministério Público se adequou e manteve o monitoramento de casos de evasão escolar. Pais, professores e poder público são fundamentais para evitar as desistências. Esse é um desafio de toda a sociedade brasileira e, sobretudo, a nossa sociedade catarinense. É o desafio de não deixar nenhum aluno para trás. Nós temos as consequências aí da pandemia, sociais, econômicas, sanitárias, claro. E uma das principais consequências é, de fato, um aumento na taxa de abandono e de evasão escolar. E para isso, nós precisamos do apoio de todos. E mesmo com todo esse sistema integrado de acompanhamento e buscas pelos desistentes, ainda há necessidade de encontrar alternativas para minimizar os casos. Por conta dessa situação, é que no dia 13 de setembro, às duas horas da tarde, a Assembleia Legislativa promove uma audiência pública para fazer um mapa do cenário desde o início da pandemia de covid-19. Então, a gente precisa, a partir disso, buscar caminhos, conscientizando, mas também, quem sabe, e essa é uma das propostas que a gente vai fazer ao governo do Estado, à Secretaria da Educação, de se criar um programa de apoio, de algum tipo de compensação para essas famílias durante determinado período, para que as crianças possam voltar para a sala de aula, possam estudar e essas famílias tenham um aporte financeiro para contribuir e que seja uma forma de estimular as famílias a mandar os seus filhos de volta para a escola.